Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal FullStacker, meu nome é Sérgio Costa, e hoje nós vamos falar a respeito de banco de dados online, nós temos utilizado o banco de dados offline até agora para poder fazer os nossos testes, e eu aconselho que vocês façam assim, porque vocês vão ter um backup, né? E sem enrolação a gente vai direto ao ponto, que é falar a respeito de como está fazendo esse tipo de implementação, né? Então aqui eu já peguei o Hostinger, já utilizei ele como um servidor, tá? Já fiz uma conta básica nele, tá? A conta que eu fiz, deixa eu entrar aqui para vocês verem, ionic.exe.es para vocês acessarem, ela não vai ficar muito tempo porque eles têm desativado essas contas que são gratuitas, também são muitas contas gratuitas no banco de dados deles, mas enquanto estiver ativo, vocês dêem uma acessada lá, vocês vão estar verificando as alterações e etc que a gente vai estar fazendo, tá bom? Então eu não vou estar subindo para o Git essa aula, né? Esse vídeo, porque a gente vai ter aqui esse servidor já com algumas informações. Falando a respeito do Hostinger, ele é muito interessante para quem está começando, geralmente tem promoções bem interessantes, tá? Então vale a pena você dar uma olhada, tá? Bom, depois de ter feito o nosso cadastro, que você pode fazer com a sua conta Gmail, tá bom? Então, depois de ter feito o cadastro, você vai criar lá um nome para o seu domínio e explicar porquê. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores, dei uma olhada lá no meu canal FullStacker, tá? Vamos entrar aqui em gerenciar. Vamos bem rapidinho, que eu quero mostrar de forma mais rápida para vocês. E aí nós temos aqui duas informações que nós vamos estar utilizando, tá? Dois caminhos aqui que a gente vai estar utilizando. O primeiro é criar uma SQL, a base de dados, tá? Qual que é a base de dados que a gente vai criar? No nosso banco local, né? Que a gente vai chamar agora de offline, tá? Porque o banco local também é, não, é o WebSQL que a gente fez a implementação no vídeo anterior. Então, para que vocês entendam, aquele é o banco local, esse é o offline e a gente vai passar para o online, tá bom? Fica mais fácil as nomenclaturas dessa maneira. Então, a gente sempre trabalhou com aula, que tinha uma tabela usuários e tinha os campos ID, nome, e-mail e senha. E aí você vai querer jogar isso para online para poder fazer o teste no seu app, né? E não vai ter base nenhuma. Ou você vai fazer isso no seu CMS, ou você vai fazer o seu MS e depois de um tempo vai ter os usuários e vai querer fazer backup. Então, serve para todos esses cenários esse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então, nós temos aqui aula e tabela usuários, ok? Então, isso aqui já é o suficiente para a gente começar a entender o que a gente vai fazer lá. Entrando aqui no MySQL base de dados, vamos criar uma base de dados, tá? Porque quando você cria a conta não tem base de dados. Temos um prefixo, esse prefixo ele é criado automaticamente, então é do seu usuário esse prefixo. E esse prefixo também é criado por um SMS, você utilizar um SMS para fazer o seu back aí para o usuário, né? O seu ponto de encontro com o usuário, da onde ele tira as informações, onde ele pode fazer melhorias no cadastro, etc. Eu aconselho que você faça um website para isso. É um suporte interessante para o usuário, né? Tem um site por trás, tá? Então, aqui nós vamos criar um banco chamado aula, né? Nosso caso, certo? Vamos colocar aqui um nome de usuário qualquer, vamos colocar Ionic, tá? Ionic. Uma senha simples para a gente lembrar, para fins didáticos, tá? Aconselho fortemente que vocês usem o gerador ou crie uma senha decente, tá? Porque essa senha aqui, 126456 que eu coloquei aqui, não é uma senha decente, não é uma senha muito simples, tá? Show de bola! Vamos criar. Então, são informações que você precisa lembrar, tá? Mas você tem elas aqui embaixo, tá? A senha você não vai ter. Então, a senha é bom que você anote, guarde, tá? Então, essas informações que nós temos aqui, essas três informações, são extremamente importantes para que a gente possa colocar nas nossas APIs, tá? O que a gente vai fazer? Vamos aqui no Sublime. Eu já tenho uma API aberta, tá? Que é a API de cadastro. Eu vou alterar ela só para vocês entenderem. E aí eu tenho aqui embaixo, ó, o nosso PDO. É importante que vocês saibam que o PHP 7, ele tornou deprecated o MySQL e o MySQL. Então, se você for fazer alguma aplicação RESTful com o MySQL, você vai com certeza ter problemas com o PHP 7, tá bom? Então, se eu tenho um conselho para te dar, é não atualizar por enquanto, se você não tiver intimidade com o PHP, o seu AMP serve para o PHP 7. Tenta atualizar para o 5, 5. alguma coisa que já tem lá, tá? Que aí vai funcionar direitinho. Você vai ter aí como você testar de forma mais coesa, mais tranquilo, tá? Agora, se você tiver intimidade, obviamente, pode instalar o 7, não tem problema nenhum, tá? Eu até aconselho que você instale se você está estudando, quer aprender PHP, etc. É importante porque o PHP 7 está muito bacana também, tá? Show de bola. Então, o MySQL, aqui no PDO a gente tem essa forma de estar inserindo, né? Então, MySQL, dois pontos, host, igual a localhost. Por que localhost? Porque nós temos o nosso banco offline, certo? São essas informações que nós vamos alterar. Então, vamos voltar aqui. Vamos pegar este endereço, tá? Este aqui, não é o site, tá? É o endereço do MySQL host, tá bom? Então, ctrl-c, volta lá no sublime, localhost, ctrl-v, certo? Deixar selecionado, vamos voltar lá. Vamos pegar aqui o banco, nosso nome do banco, que vai ser alterado. Perceba que é diferente. Se você colocar qualquer coisa, já é um nome totalmente diferente na programação, né? Programação é assim. Temos aqui o prefixo e o nome do banco. Deixa eu ver se está tudo certo, tá? As aspas, ok. Nome do usuário. Então, aqui é banco, dbname. Aí você tem o nome do banco. O usuário está aqui. Então, nós vamos pegar lá o usuário, tá? Que é este aqui. Ctrl-c, voltou. Ctrl-v. E a senha? A senha você não tem como copiar, né? Você tem que lembrar. Ou, se você anotou, você copia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Salvou. Então, a princípio, vai dar tudo certo, tá? É óbvio que você vai ter problemas. É óbvio, né? Uma aspas simples, um ponto em vidro que você não pôs. Então, provavelmente vai dar um probleminha, um pepino, tá? Ou aqui em cima no course, né? Na permissão course, pode também dar problema. Aí você muda para aspas simples. Aí você vai fazer uma alteração de forma... Conforme você for fazendo aí a implementação. Eu vou mostrar como você faz essa alteração mais fluida, tá? Sem ter que você entrar lá no banco, lá no seu servidor. Colocar sua senha, seu nome de usuário, etc. Entrar e fazer a modificação lá. Tem uma forma mais simples, tá bom, pessoal? Então, vamos voltar para lá no nosso online. E aí, cara, você vai voltar lá para o gerenciador, né? Então, você vem aqui em cima, você tem o buildcrumpt aqui. E você volta aqui no Ionic App Easy.js. E aí você vai entrar aqui no nosso gerenciador. Vai procurar PHP My Admin, tá? Vamos entrar. E aí você tem as informações. Tem aqui para você entrar no PHP My Admin. Eu já tenho o offline, como eu já mostrei para vocês aqui, aberto. E agora o online, tá? Perceba que não tem absolutamente nada aqui. E nós temos aqui o nosso banco com prefixo. O que a gente vai fazer agora, tá? Agora vem o pulo do gato, que é muito simples, tá? Vamos clicar aqui, ó. Em aula, tá? Para a gente entrar em aula, tá? Para o nosso PHP Admin entender isso. Bom, ele vai entender agora que eu quero exportar aula. Beleza? Clicou em exportar. Esperar. E aí você tem aqui algumas informações, mas você não altera nada, tá? Você fala que é SQL mesmo e deixa ele fazer o download para você. Ele fez o download dos arquivos que você tem. Na verdade, ele fez o download do código que você vai usar para inserção desses dados, né? Então, ele vai pegar esses dados que estão aqui, ó. Se ele voltar. Esses dados que estão aqui vão inserir no arquivo .SQL para fazer essa inserção lá no online, tá? Só que se você pegar só isso aqui, vamos abrir isso aqui no Sublime. Tá aberto aqui, ó. Aula.SQL. Deixa eu só salvar isso aqui. Show de bola. E aí, se você pegar só isso aqui, não vai dar certo, tá? Por quê? Porque aqui é aula e lá no nosso online é prefixo aula. Certo? Então, é aí que você vai ter que fazer a modificação. Você vai pegar isso aqui, pega essa informação, volta lá. E aonde tiver aula, aqui no Sublime você pode colocar em cima do que você quer, apertar o CTRL D, até ele selecionar todos que sejam iguais. CTRL D, ele vai selecionar. E CTRL V, você copia. E contra o S, saúl. Tá? Só isso, né? Só isso. Agora a gente vai... Deixa eu só dar uma mostrada aqui no que você vai ter nesse arquivo. Então, todo o código SQL que você usaria em prompt, né? De comando, ele já insere aqui pra você com todos os dados. Então, isso serve pra você fazer backup também, né? Então, é bem interessante. Eu aconselho que você faça backup o mais aconselhável, o mais certo, é todo dia, fim de dia. Fim do dia, né? Acabou, chegou o fim do dia, vai lá fazer um backup e guarda na sua máquina pro próximo dia, né? Mas, se pra você for muito dispendioso isso, se for complicado, faça esse backup semanalmente no mínimo, tá? Chegou o fim de semana ali, chegou a sexta-feira à noite, você faz um backup, tá bom? No mínimo, tá? Agora, se for um banco de dados que realmente é muito usado, né? Tem muitos usuários e é um serviço que realmente tem uma demanda, é importante que você faça todos os dias, tá? Legal. Então, vamos lá no nosso online novamente. E aqui no nosso banco, vamos aqui importar. Continuamos aqui no nosso aula, né? Então, importar. Vamos aqui escolher o arquivo. Então, olha a facilidade que o PHP MyDmin nos dá, né? Vamos pegar aqui o aula que foi baixado, né? Pelo nosso próprio banco offline. Então, pegou aqui. Ele já colocou aqui pra mim. Não faço absolutamente nenhuma alteração, tá? E executa. Tá acontecendo isso aqui, tá ficando branco, tá? Mas, deu certo. Você aperta F5 pra poder fazer a atualização da página. E você vai ver que tá lá, magicamente. Todos os dados que você tinha offline estão aqui no online, tá? Então, tudo aqui certinho, ó. Tudo funcionando corretamente. Beleza? Entendido? Super simples, né? Show de bola. Agora, o que você vai fazer? Nós vamos entrar aqui no Ionic App Easy S, tá? E vamos descer aqui. Porque eu quero explicar outra coisa, tá? Nós vamos falar agora de acesso FTP. Que é o que você vai utilizar pra poder jogar o seu website, feito em CMS, né? Pro online, né? E aí, você tem aqui no Hostinger duas alternativas. Você tem aqui o gerenciador de arquivos, tá? E você tem aqui o acesso FTP. Nós vamos estar mostrando os dois, tá bom? Vamos começar pelo gerenciador de arquivos. Você tem aqui a pasta public.html, tá? E aí, você aqui dentro, tem os arquivos. Eu já fiz uma inserção do arquivo API cadastro, mas eu vou fazer de novo pra vocês entenderem, tá? E aí, você tem alguns arquivos, como... Também eu fiz a inserção do index.html. Vou explicar por que daqui a pouco, tá bom? Inclusive, eu vou deletá-lo pra vocês entenderem. Não, eu vou deixar ele aqui, depois eu mostro. Você tem aqui o htaccess, que facilita... O htaccess, quem utiliza SMS, mexe muito nele, porque ele faz as permissões, né? De páginas, que você queira ou não que apareçam no Google. E também ajuda, né? Nesse sentido. Então, eu falo pro Google, olha, isso aqui pode acessar. Pode entrar pra poder ver o que é, tá? Então, o htaccess, além de proteger, ele também expõe páginas, tá? Então, é importante que você vá atrás dessas informações, que pra um CMS, ou pro seu próprio website, você vai estar utilizando pro SEO, tá bom? Show de bola. Então, nós temos a API aqui. E essa aqui é a forma visual de você estar inserindo os seus dados, né? Então, você faz o upload e faz a inserção aqui, tá? Altamente não recomendado, porque você vai ter aí dificuldade de fazer isso tudo, né? De uma vez. Uma outra forma que eu aconselho aqui no Hostinger, eu acho sensacional essa forma dele. Deixa eu ver se eu lembro. Faz tempo que eu não faço. O que vocês vão estar gostando. Deixa eu ver onde tá. Bem interessante aqui. Acho que o construtor... Importar o website, ó. Essa ferramenta é sensacional, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar o seu site no zip, tá? Vai arrastar pra cá. Acabou. Aí ele vai pegar todo o site com tudo e vai já inserir aqui. Claro, pra um CMS, você antes tem que criar o banco de dados com o nome do banco de dados CMS, tá? Você precisa fazer isso quando você for instalar um CMS. Mas você arrastando pra cá, com o banco de dados já instalado, ele já vai entender e já vai funcionar, tá? É simplesmente sensacional. Isso que facilita muito, muito mais do que a FTP. Essa ferramenta aqui é muito boa do Hostinger, tá? Alguns outros servidores tem também, né? Eu acho que o HostGator também tem uma coisa assim. Então, é isso. Essa é uma facilidade também pra você. Então, agora no FTP. Como que funciona? Vamos entrar em acesso ao FTP. Todos os outros servidores têm acesso ao FTP, tá? E todos os outros provavelmente vão ter essas informações, tá bom? Então, aqui ele já te facilita. Ele já tem dois softwares que você pode baixar. Eu aconselho fortemente o FileZilla, tá? Que ele é bem simples, tá? E aí você tem as informações aqui que você vai estar utilizando pra poder colocar lá. Eu já instalei aqui o FileZilla. Já tá aberto aqui, inclusive, tá bom? Então, quais são as informações que nós vamos colocar aqui no FileZilla, tá? A primeira é o Host. O Host é esse cara aqui, ó. Certo? Ctrl-C. Volta no FileZilla. Cola. O segundo é o usuário. O usuário é esse cara aqui, aquele prefixo. Aquele prefixo é você. É o seu usuário, tá? Jogou aqui. Colou também. A senha é uma que você coloque antes. Certo? Uma senha minha é essa. E a porta que tá aqui, tá? Então, vocês veem melhor. Tá aqui. Porta FTP 21 e aí por diante. Todas as informações estão aí, tá? Então, voltando no FileZilla. Se você colocar conexão rápida, ele já vai entrar na sua pasta publica HTML, já direto. Você não precisa nem ficar buscando, nem navegando, tá? Publica HTML aqui em cima. Aqui a navegação do seu computador, tá? E aqui a navegação do seu servidor, tá? Aqui são os arquivos que estão dentro dessa pasta, respectivamente. E aqui são os arquivos que estão dentro dessa pasta, respectivamente, tá bom? Legal. Então, é... Seleciar um pouquinho. E aí, nós temos aqui o API cadastro.php, que é essa que a gente alterou, né? Aqui. Tive essa alteração aqui. Então, vocês vão fazer a alteração. Vão voltar lá. Vão pegar aqui no seu... É... No seu... No seu API. Vão dar dois cliques. E aí, ele vai começar a fazer a exportação disso, né? Então, ele já tem. Então, ele vai pedir para substituir. Você substitui isso. E já fez a transferência. Agora, uma coisa que é interessante, que eu vou mostrar para vocês, é que eu vou baixar isso aqui. Ele tá aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui direto. Vou apagar. Legal. Vão voltar lá. Vou voltar aqui no meu gerenciador. E uma coisa que vocês podem fazer, só para ninguém ficar acessando os seus dados, informações que vocês estão usando, tá? É chegar aqui, ó. Quando você entrar no seu... Aqui é o website, tá? Quando você entrar nesse site que você criou, ele vai estar assim, ó. Tá vendo? Ele tem aí... Ele vai ficar dessa forma. Então, o cara vai ter acesso dessa maneira. Ele vai baixar a sua API aqui, ó. Tá vendo? Certo? Acabei de baixar via online, ó. Baixei a API. Posso acessar, posso ver essa API. Para que não fique dessa maneira, tá? Obviamente, quem conhecer vai conseguir navegar API cadastro.php e vai conseguir fazer a navegação via URL, né? Mas, para que... Para os leigos ou para não ficar, né? Exposto. Você faz da seguinte maneira, ó. Você volta lá no FileZilla. E aí você cria um index.html sem absolutamente nada. Tá? Vazio. Certo? E exporta. Tá? Ele vai jogar para o online, né? Vamos baixar isso aqui. E aí você dá um reload. E não vai ter mais nada. Porque eu pus um HTML zero, né? HTML sem absolutamente nada. Ficou zero aqui. E aí não fica mostrando seus arquivos, suas APIs e etc. Tá? Lógico que você tem também, né? Senhas, né? Você vai fazer algumas... Alguns tokens, né? Para poder não ter acesso às suas APIs. Mas isso aqui já é alguma coisa para que ninguém fique vendo. Você pode colocar aqui uma página de construção. Enfim. Né? Você pode brincar aí com alguma coisa. Tá? Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo. Então, fiquem atentos. A gente vai fazer os testes dessas APIs online, tá? Nos nossos aplicativos. Nosso aplicativo que nós testamos. Então, aconselho fortemente que você entre no Git e baixe o arquivo. Ou faça já direto. Acompanhe os vídeos anteriores a esse. E entenda como a gente chegou nesse ponto, tá? Temos vários vídeos lá. Este eu acredito que seja o décimo. Beleza? Então é isso. Obrigado. Fiquem atentos no próximo. Que a gente vai fazer a continuidade. Até a próxima. Tchau. Tchau.